A família, a casa da gente, os amigos, um bom papo, histórias inspiradoras. São esses ingredientes que temperam a nossa vida. No ar, temperando com Janaína Andrade. Um programa preparado com todo capricho para deixar seu dia muito mais gostoso. O oferecimento, só trigo, um toque de mágica. Oi, gente! Bom dia pra vocês. Estamos começando mais um Temperando com a Mamãe. De cara, gente. Nós amamos entrar aí na casa de vocês, ensinar receitas novas, deliciosas e práticas, não é, Manu? Gente, a gente vai fazer um, dois, três, farofa de cais-cais. Um, dois, três, de novo. Um, dois, três... Areia de cais-cais. Gente, a receita hoje é super fácil, com apenas três ingredientes. Quatro. Quatro aé. Cheia, cheia. É verdade. Tem uma aqui que a gente vai empanar depois para deixar a nossa receita super gostosa. Mas a receita é um, dois, três, porque são três ingredientes na massa, super fáceis. Então anotem aí os ingredientes, né, Manu? O que eles têm que fazer? Conta pra todo mundo achar. Pegar papel e caneta ou celular e vamos anotar os ingredientes. E lembrando, criança sozinha não fica de jeito nenhum na cozinha, viu? Então já tem aí o papel e a caneta na mão. Anotem os ingredientes que são facinhos, né, Manu? Pode falar. Farinha de trigo, só trigo, manteiga, açúcar, açúcar com canela. Isso, esses são os ingredientes que a gente vai precisar aí pra fazer. Gente, é um biscoitinho dos mais gostosos. Parece bobinho, mas ele fica tão gostoso, Manu. Bobinho, né? É porque é três ingredientes, tão fácil assim essa receita. Manu, tem alguma história aí pra contar pra gente? Algum beijo pra mandar? Conta lá pro pessoal de casa, fica todo mundo esperando você. Eu vou falar o nome das meninas. Tem meninas pra mandar beijo? Tem. É porque, gente, lá na minha escola, eu tava lá no recreio, né, aí a menina, o nome dela é Maria Liz. Ela chegou... Um beijo pra você. Ela chegou e falou assim, ai, você é a filha da Janaína Andrade, né? Você é mesmo, né? Aí veio a outra amiga dela e falou isso, mesma coisa. Mas aí, eu não sei o nome da amiga dela, mas eu só sei o nome dela. E, gente, tinha uma menina que eu tava lá no pátio de ir embora. Aí, ela falou que era minha fã, pediu um autógrafo. Gente, pra vocês verem. Nossa, eu escrevi pra ela. Você escreveu direito, Manuela? Sim, escrevi Manuela Andrade. Aí, ela saiu correndo, gritando, pulando. Então, um beijo pra vocês, viu? Ó, coraçãozinho pra vocês, um beijo. Manu, como que faz essa receita? Hoje você vai fazer essa receita aqui sozinha. Eu quero ver você com a mão na mão. Lembrando que essa é a parte, gente, levar as crianças pra cozinha, né? Gente, você pode... Pra elas poderem aí, ó, ter esse tempo, né? De qualidade, cozinhando. Gente, você pode levar, mas só que não pode ser no fogo. No fogo, não. No fogo, precisa do papai, da mamãe ou de um adulto. Uma pessoa mais velha e responsável por vocês, viu? Então, vai, Manu. Agora é mão na massa. Ai, gente. Sempre viradinho pra galera, né, Manu? Precisa colocar farinha, só trigo. Farinha de trigo, só trigo, gente, que deixa os seus receitos... Não, isso aí era pra pegar manteiga. Ai, desculpa, gente. Já meti a cuia de pau na onde eu não fui chamada aqui. Literalmente. Pode continuar, Manuela. Colocar a dona açúcar. Açúcar. Gente, você pode colocar na sequência que você quiser. De que jeito você vai colocar? Não tem problema. A sequência não vai alterar. E agora a manteiga. Quer que eu te ajude? Já dura? Já dura, eu ajudo você. Olha. Mamãe, ajuda aqui, ó. E essa manteiga... Ui! Tá aqui, ó. Geladinha, né? Agora, gente, vai mexer com a mão. Com as mãos, gente. Por isso que tem que lavar direitinho as mãos, né, Manu? Sim, gente. Porque na cozinha a gente mexe aí, ó, nos ingredientes, né, Manu? Manu, é a parte que ela mais gosta aqui. É fazer bagunça. E aqui não tem um segredo, gente, ó. Vocês estão vendo aqui de pertinho. Bem cá, né? Porque dentro vocês verem. É amaciar muito bem. É amaciar essa massinha. O que vai dar o ponto dessa massinha que vai deixar essa massa, né? Na consistência que a gente quer. É exatamente isso. Mexer. Então, Manu, vai mexer, mexer, mexer aqui. Você quase tá. E a gente vai mostrar pra vocês qual que é o ponto certinho. Vai, Manu. Eu vou girando e só a parte dele, né, Manu? O que é isso? Gente, depois a bagunça fica ruim pra poder limpar. É, né? Tem que limpar a bagunça aí na frente de vocês. Minha avó. Só bom? Uhum. Sim, sim. Não, gente. É porque quando minha avó tá limpando, ela tá fazendo as outras receitas. Ah, entendi. Então, ok. Então ela vai mexer aqui. A gente já mostra o resultado pra vocês. A gente já volta com o resultado da massinha. Você já cansou? Já. É porque a mão cansa. Gente, agora que a nossa massa ficou tipo uma massinha, olha. Você vai pegar e vai fazer bolinha. E essa é a consistência, né, Manu? Vamos mostrar direitinho. Gente, olha o segredo. Na hora que você vai enrolar assim, ela esfarela aí, ó. Tá. Hoje, mas você tava esfarelando. Tava esfarelando. É porque a gente amassar direito. Aí você tem que fazer assim, ó. Você esfarelar, amassa e roda. Aí amassa, roda. Ó, e as bolinhas não podem ser muito grandes, viu? E não pode rolar muito, porque senão ela vai ficar muito quadrada. Isso, porque ela vai abrir. Vocês vão entender depois como que tem que ser direitinho. Então a gente vai fazer essas bolinhas. E não pode pôr muito pertinho da outra, porque como ela vai abrir... Ela vai grudar. Ela vai grudar uma na outra. Então a gente faz as bolinhas assim. Amassa, amassa. Gente, fica deliciosa aí pra vocês comerem, né? Essas bolachinhas. Areia de cascais. Areia de cascais. Você vai de uma de portugueses, né, Mano? Cascais. Cascais. A Mano tá achando que é portuguesinha aqui, ó. Ela tá achando que eu sou rio-janeirinha. Rio-janeiro, sim. Que que é isso? Uai, povo de rio-janeiro. Rio-janeiro? Rio-janeiro. Ah, eles falam assim? Falam. É... Como que falam os cariocas? Bom dia, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. Um beijo. Se tem as cariocas aqui assistindo a gente, né, Mano? Um beijo pra vocês. Um beijo pra todo mundo. Gente, e se vocês fazerem... Se vocês estiverem assistindo o programa, tira foto. E também manda se você quiser fazer cozinhando com a minha... É, se vocês quiserem participar, né, Mano? Se você for criança e gostar de cozinhar e saber fazer alguma coisa diferente, Gente, é... Você pode mandar no Instagram da minha mãe, se você morar aqui em Goiânia. Tempera pra mim kits. Tempera pra mim kits. Aí a gente vai levar uma avental pra você. Você tem que fazer a comida muito gostosa pra gente. E a gente tá selecionando já, né, Mano? Olha aqui, ó. É desse jeito que fica. E assar, gente, num forno pré-aquecido a mais ou menos 180 graus é rápido, viu? Fica de olho no forno aí pra não assar muito. E ela fica maravilhosa. A gente vai enrolar o resto aqui, mas já volta mostrando pra vocês assadinho. A gente vai passar ali na nossa canela, na misturinha de açúcar com canela. E é isso, né, Mano? Sim. Só faltou café aqui hoje mesmo. Aí depois vai saborear. Saborear, que é o melhor. Então, gente, agora a gente já voltou do forno. Aí agora você tem que pegar ela bem quentinha, mas você tem que tomar muito cuidado. Você tem que enrolar ela aqui rapidão pra não poder queimar a mão. Aí o esquema é esse. O esquema é esse, gente. Vocês entenderam? Tira do forno, já passa aqui, a gente já tinha passado algumas aqui. Foi bem rápido, mas estamos passando aqui pra vocês verem. E aí já tem prontinha as nossas bolachinhas, gente. E ó, sabia o que dá pra fazer com isso? Dá pra vocês fazerem saquinhos ou nos copinhos pra vender e também pra presentear. Chega o fim de ano aí ou presentear alguém que você ama, né, Manu? Sim. Dá pra fazer aqueles potinhos? Eu acho que eu não tenho aqui. Vende no potinho, no saquinho. Podia ser até nesse estilo aqui, ó, de potinho, que eu tenho sal aqui. Parece areia. Parece areia, por isso que chama areia de cascais. Manu, então, agora que você já fez essa receita, arrasou. Mais uma vez. Quem gosta da Manu aí fazendo receita? Êêêê! Manu, a gente vai experimentar aqui, mas o que é isso aqui? Nada. Gente, essa menina vive... Deixa eu mostrar. Vive voltando da escola? Não. Cheia de desenhos. Aí na sua casa não é assim? Nossa, é tanto desenho. Gente, então chegou aquela hora gostosa, né, Manu? É a principal hora, a hora de experimentar. A Manu vai experimentar, vai embora. Eu tenho um recadinho pra vocês. E depois, gente, eu tenho uma receita deliciosa. Uma receita, Manu, de bacalhau à portuguesa. Entendeu? Tá tudo em Portugal aqui hoje. Um bacalhau à portuguesa meio goiano, sabe assim? Bem goianinho mesmo. Mas receita, gente, sensacional. Manu, e aí? Aprovado? Aprovadíssimo! Crocante, gente. Ó, crocante. Ó. Arrasou. Inclusive, dá pra vocês fazerem aí pra vender, pra dar de presente pras professoras, colocar nos potinhos, gente. No dia das mães, inclusive. Gente, sabe o que que tá chegando? A Páscoa? Não, meu aniversário. Então, um beijo pra você. Gente, é dia 18 de abril, mandem parabéns. Tchau, beijo. Olha quem apareceu aqui, gente, pra dar oi pra vocês. Tá, Manu? Um beijo pra vocês duas, tá? Tchau. Tchau, gente. Um beijo pra todo mundo de casa que gosta de assistir você. Vai, um beijo, tá? Beijo, gente. Vou organizar aqui, dar um recadinho pra vocês e parte pra nossa receita principal. Gente, claro que o meu recadinho especial pra vocês é um recado da Só Trigo Alimentos. Já pensou em fazer receitas deliciosas aí na sua casa? Pois é, então você precisa de bons ingredientes. E bons ingredientes tem aqui pra vocês da Só Trigo. A Só Trigo, gente, tem uma linha especial de farinha de trigo. Pra cada receita que você for fazer aí na sua casa tem uma farinha de trigo especial. Então arrasa aí na receita. E você, lojista que ainda não tem os produtos da Só Trigo Alimentos aí na sua loja, entre em contato pelo QR Code que aparece aqui na tela ou no site sótrigoalimentos.com.br e adquira os produtos e não perca mais vendas, combinado? Tem, gente, ó. Muitos produtos aqui pra vocês e pro Dia das Mães a gente tem um recadinho mais especial ainda que vai rolar um sorteio, gente. Isso mesmo, vai rolar um sorteio. Então é só ir lá no meu perfil Temperando com Janaína Andradinho pra você saber como faz pra participar desse sorteio. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não consegui nem pegar direito, gente. Olha isso aqui, uma bolsa carregada. Olha aqui, isso aqui pode ser seu. Tá cheio dos produtos aqui, ó. Da Só Trigo Alimentos. E ainda tem boné e camiseta pra você. Então não perde não. Corre lá pra você participar. Você só vai ter que marcar três mamães lá no meu perfil. Três pessoas, não precisa ser só mamães não. Marca lá três pessoas e concorra a um kit de produtos da Só Trigo Alimentos. Vocês sabem, né? Só trigo, um toque de mágica. E aí, galera, tudo bem? Todos já conhecem a melhor farinha do mercado. Só trigo. O salgadinho mais saboroso e crocante. Só tricks. Nosso refresco tem mais sabor de fruta. E a linha de macarrão está cheia de novidades. Tenha toda a linha Só Trigo. Não tem como errar. É um toque de mágica. Acesse nosso site e peça para a sua loja os produtos Só Trigo Alimentos. Gente, então agora é a hora da nossa receita principal. Vocês já peguem papel e caneta ou celular para anotar os ingredientes, gente, de uma receita super colorida e deliciosa. Eu falei para vocês que é um bacalhau português com um toque goiano. Por quê, gente? Tempero. Cada um põe o seu. E como eu sou uma goianinha, gente, as receitas sempre terão um toque goiano aqui. E assim tem que ser na sua casa. O principal ingrediente para qualquer receita é o amor. O resto a gente faz as nossas adaptações sem problema nenhum. Então, vocês já estão preparadinhos aí. Vou falar os ingredientes para vocês. Anotem ou tiram a foto aí. E se você não conseguir anotar, tem lá no YouTube, viu? Os programas vão todos para o YouTube, porque lá é bom que vocês podem assistir devagarinho. E pode ir para frente, para trás, copiando as receitas. Combinado? Então, e já se inscreve lá no meu canal. Não esquece, não. Temperando com Janaina Andrade no YouTube. Os ingredientes são... Vou tirar aqui para vocês verem direitinho. Bacalhau, dessalgado, pimentão verde e vermelho. Nós vamos precisar de cheiro verde, que é cebolinha, salsinha ou coentro, que é o que eu vou usar aqui. Cebola, alho, sal a gosto, tomatinho, cereja, azeite, um bom azeite. Batata, ovos que já estão cozidos. Nós vamos usar também azeitonas pretas, roxas, né? Azeitona roxa, que é preta, azeitona. E pimenta do reino, a gosto. Esses são os ingredientes aqui da nossa receita, que é uma receita prática, gente. É aquela receita, assim, de você fazer, levar para o forno um tempinho antes e arrumar e receber as pessoas em casa e arrasar na receita. Essa é a receita que a gente vai fazer hoje. Como que a gente começa aqui a nossa receita? Eu escolhi um bacalhau, que são essas postas aqui de bacalhau e ele já está dessalgado. Se você comprar um bacalhau que não está dessalgado, tem que dessalgar esse bacalhau. O ideal é um dia antes com água gelada, tem a técnica, né? Vocês colocam água gelada, tiram a água, põem de novo e aí pode colocar leite também para tirar esse sal. Mas não tem segredo não, dessalgar está tudo certo. O difícil é quando a gente erra no sal, né? Porque às vezes a gente erra no sal, aí não tem jeito não. Mas nesse caso aqui, já está dessalgadinho o bacalhau, não vai ficar salgado. Tem três postas aqui e eu vou reduzir aqui essas postas, vou partir em mais algumas postas para esparramar aqui com os nossos ingredientes e ficar deliciosa a nossa receita. Vocês vão ver o tanto que essa receita fica bonita. Então, para começar aqui, a gente já vai cortar aqui, como eu disse para vocês, em partes menores. Vou cortar e já vou colocar aqui, ó. Poderia ser uma forma, eu estou usando aqui essa panela que pode ir ao fogo. Porque vocês sabem, né? Aqui no Temperando a gente junta tudo que gosta na mesma panela e essa pode ir no forno, facilita demais a nossa vida. Vou cortar as postas aqui, um pouco menores. E aí vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Gente, inclusive essa receita aqui dá para vocês fazerem também com tilápia, filé de tilápia. Às vezes não quer fazer, né? Não encontra o bacalhau fácil ou é mais caro. Então, dá para fazer também com filé de tilápia, sem problema nenhum. E aí o legal aqui dessa receita é que a gente vai colocar todos esses ingredientes aqui de forma harmônica. Para ficar bem bonito aqui. Então a gente corta aqui os pimentões, tanto o verde como o vermelho. Podia ter o amarelo também. Só encontrei esses dois aqui hoje. Aí a gente não deixa de fazer a receita, gente. É o que eu estou falando. A gente usa sempre os ingredientes que a gente tem e que estão mais fáceis, né? Então com o pimentão, os pimentões cortadinhos aqui, a gente vai colocar eles aqui. E a gente coloca aqui os pimentões de forma que fique em todos os lugares aqui. E a gente vai fazer isso com todos os ingredientes que a gente tem aqui. A cebola, eu vou colocar ela em pétalas maiores. Só em... deixa eu ver aqui em quantas. Só em quatro. Porque a gente quer que além de muito gostoso e saboroso, fique bonito aqui o nosso prato. Então vocês tirem as pétalas. Gente, a gente salga o bacalhau e depois põe o salzinho, né? É a matemática da vida. Ó, e aí vocês vão ajeitando, gente. Tem que ter carinho aí na hora de cozinhar pra deixar os pratos saborosos e bonitos. Vou encaixando aqui onde eu vejo que tá faltando cebola, que eu quero cebola em todos os cantinhos. E o bom dessa receita é que eu não gosto de cebola, eu tiro a cebola, gente. Os ingredientes são todos partidos maiores, então não tem problema, né? De não... quando não come. Então a gente vai pôr aqui. Aí eu vou pegar os tomatinhos. Se não tem tomatinho cereja, não tem problema. Coloca o tomatinho que você tem aí na sua casa. Olha como vai ficando bonito. Dá vontade de comer aí da sua casa, tenho certeza. Ele não tá nem pronto, gente. O alho a gente vai colocar também os dentes inteiros. Pra ficar bonito, gente. Inclusive, vou colocar com casca mesmo, ó. Parti, tirei o biquinho e vou colocar ele aqui, ó. Então, as azeitonas, a gente vai colocar aqui as azeitonas pretas. Pode ser verde? Pode, mas nessa receita aqui, se você encontrar, eu vou ficar feliz demais se forem as azeitonas pretas. Porque além do sabor maravilhoso que vai dar aqui, fica bonita que é a cor. Porque a gente já tem o verdinho do pimental. Então, aqui a gente quer essa cor mesmo pra dar aquele contraste de cores. Nós vamos colocar bastante salsinha aqui. No caso, não é salsinha, que a gente não encontrou. É coentro. E eu tô fazendo bagunça aqui, gente. Mas, ó. Muito mesmo, gente. Pica aqui. Bem picadinho, né? Que vocês sabem que é o jeito que eu gosto. Cada um pica do jeito que gosta. Eu gosto bem picadinho. Ó, gente. Pica primeiro e depois, ó. Pra cá, pra lá. Até ficar do tamanho que você gosta. Põe um calcinho aí na sua tábua, por favor. Porque a minha tá barulhenta. Pede alguém pra segurar essa tábua aí pra você. Nem vai ficar tão picadinho, gente. Porque esse trem tá fazendo tanto barulho. Olha isso. Tanto que vai ficando bonito. Gente, cozinhar é literalmente uma arte. Olha isso. Que coisa mais linda. A gente corta também a cebolinha. Vocês viram como que a gente junta tudo que gosta na mesma panela? Vai ficar no forno mais ou menos uns 40 minutos, viu? E aí você já deixa o forno pré-aquecido. O Jorge já tá pré-aquecendo ali. Quem conhece o Jorge, gente? Vocês conhecem? O Jorge é meu forno, gente. Quem me segue e acompanha aqui há mais tempo sabe quem é o Jorge. Tá ali, ó. Já quentinho. O Jorge trabalhou hoje. Pode ganhar até prêmio hoje. Então quem trabalhou? Fez os biscoitinhos. Agora vai fazer o bacalhau. Trabalhador. A cebolinha. A cebolinha. Nós vamos colocar aqui o sal a gosto. O sal, mesmo que fique pouco agora, depois a gente consegue corrigir esse sal. Vamos vir com as nossas batatas. Olha só. O que a gente vai fazer com as batatas que estão em rodelas e já pré-cozidas, né? Na verdade elas estão bem cozidinhas e agora elas vão dourar lá no forno. E aí a gente vai vir aqui, ó. Fazendo a bordinha. Gendo o céu. Você nem tá bonita demais. Fala sério. E é uma panelada. É pra família toda. Em casa tem pouca gente, né? Pouco menino. A gente colocou lá e a gente vai intercalar elas aqui também. O ovo. Que já estão cozidinhos. Eu só vou cascar aqui. E vou partir ao meio só. E achar um lugarzinho pra ele aqui na nossa receita. Vocês viram? Depois que as coisas estão prontinhas, né? O ovo cozido, tudo já organizadinho. É só ir montando mesmo a nossa receita. Que vai ficando linda aqui. Gente, eu tô rindo aqui porque bacalhau não tem não, né? Os outros ingredientes invadiu tudo aqui. Mas é isso. Tá tudo certo. Bacalhau tá caro. A carne tá cara. Tá tudo caro. A gente investe em couro aqui. Agora pra finalizar o grão final, gente. É o quê? O quê, gente? Um bom azeite. E aí a gente finge que esse azeite que é de Portugal. Acho que nem preciso fingir que esse azeite é de Portugal. Ó. Muito azeite, viu? Segredinho aqui. Azeite sem dó. E agora vai pro forno e eu já volto fazendo o quê? Experimentando que é a melhor parte aqui. Gente, nossa receita tá prontinha. Olha que coisa mais linda. Pensa o cheirinho que cheirou a casa inteira. E agora chega a melhor hora, né? Que é a hora de experimentar, contar pra vocês. Ficou bom? Mas antes vou pôr mais cheiro verde, gente. Cheiro verde nunca é demais. Então vocês plantam uma hortinha aí pra nunca faltar e deixar suas receitas lindas. E a pimentinha do reino que eu esqueci naquela hora, mas não tem problema. A gente coloca agora. Gente, mas fala sério. Não, não. Vamos fazer uma cena. Vocês vão passear aqui antes de eu colocar o meu prato pra servir. Pera aí que vocês vão ter que dar uma voltinha aqui. Hum. Hum. Gente, a produção pediu calma pra mim. Eu aqui desesperada e pediram calma. Mas agora chegou a hora. Até que enfim. Eles sempre fazem isso comigo. Vamos achar o bacalhão. Olha isso, gente. Nossa. Fala se não ficou. Olha isso. Pera aí que eu vou regar aqui com um pouquinho de azeite. Porque a gente pode. A gente merece um azeitezinho. Nossa senhora. Vou chegar aqui. Vou subir no banquinho, gente. Hoje merece um gente do céu. Que trem bom. Nem comi, mas já tô vendo. Olha isso. Sabor vai tá... Nossa. Tá bonito. Tá bonito. Pega um pouquinho de cada coisa. Vou pegar esse tomate aqui. Um, dois, três e... Adivinhem. Deu até? Fiquei até emocionado. Foi não, gente. Quente demais. Queimei a boca. Nossa. Tá uma delícia. Não. Muito, muito, muito bom. Arrasei, gente. Pode dar parabéns pra mim aí que eu arrasei. E eu quero que vocês arrasem aí na casa de vocês. Façam essa receita. Vou terminar de engolir aqui, né? Façam essa receita e me marquem que eu quero ver todo mundo fazendo essa receita deliciosa aí. Na sua casa, pra sua família. Com muito amor e carinho. O programa de hoje já tá terminando, gente. E eu vou pegar meu pratinho aqui, ó. E sair de fininho. Vou deixar ali, ó. Gente, o nosso programa de hoje já está chegando ao fim. Mas antes é aquela hora, né? De beber o nosso cafezinho. Eu de cá. Você aí na sua casa. E, claro, refletirmos no nosso tempero da semana. Gente, o nosso tempero da semana de hoje é sobre ânimo. Ânimo. E o que eu quero dizer pra vocês hoje é tenham ânimo. Não tem nada pior do que pessoas desanimadas. Já viu? Tanto que pessoas desanimadas deixam o nosso dia pra baixo. Então, não seja essa pessoa. Inclusive, Deus disse pra Josué três vezes. Seja forte, corajoso e tenha ânimo. Por quê? Porque pessoas animadas mudam o dia, mudam o ambiente de qualquer lugar, gente. Então, seja essa pessoa com muito ânimo. Então, seja forte, corajoso e tenha de bom ânimo. Porque tudo vai dar certo, gente. Pode ser hoje, mas amanhã vai dar certo. E do jeito que Deus preparou pra vocês, tá bom? Então, ó. Não esquece, não. Até semana que vem pra gente continuar temperando, bebendo o nosso cafezinho. E, claro, gente. Com receitas deliciosas. Espero vocês sábado que vem às nove e meia da manhã aqui na TV Goiânia Band. Corre lá no Instagram, me segue. Vai participar lá do sorteio que tá acontecendo. E a gente continua compartilhando, compartilha o meu dia a dia. Me segue no YouTube também. Não esquece, não. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, gente! Oferecimento só trigo. Um toque de mágica. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Obrigado.